A melodia é a vida sensível da poesia A música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos Bom dia, boa tarde, boa noite Eu não sei que idade você tem, mas os mais maduros certamente já perceberam Que conforme a gente envelhece o tempo parece passar mais rápido, né? Deve ser a consciência de que estamos usando o estoque e um dia o tempo vai acabar É este o assunto de hoje A melodia é a vida sensível da poesia A música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos Com a maturidade vem um novo modo de ver o mundo, de contar as horas de viver o tempo E aos poucos vamos percebendo que o tempo vai ficando mais curto As coisas passam mais rapidamente Parece que faltam horas no dia E quanto mais responsabilidades assumimos, mais parece que o tempo está voando Evoluindo através dos tempos A melodia é a vida sensível da poesia Assim que é A música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos Vamos tocar discos Evoluindo Através Através Dos tempos Dos tempos Sei que vai brilhar Do lugar ao sol eu digo Basta acreditar num sonho O rap é o ar que eu respiro Sei que vai brilhar Do lugar ao sol eu digo Basta acreditar num sonho O rap é o ar que eu respiro Sou apenas o fruto O SNJ é a raiz Através da grande arte sou filial dessa matriz Aos parceiros que somaram agradeço o que aprendi Uma dorinha sozinha não faz verão É o que se diz Grandes horizontes nos quais quero voar Sou semente e vai espalhar no ar Levar a esperança por ruas submundanas Alimentar a fé no coração da nata suburbana Meu povo reclama Vive sem dignidade Crianças sem esperança Vão crescendo em meio a maldade É só dificuldade Problema uma bola de neve Pensamentos voam como a brisa Brisa Clique, clique, bem Os meninos não querem brincar, não Vai de formação, sabedoria Na revolução o tempo voa Castiga e não perdoa O ser humano não supera os fatos que magoa A dor da alma refletida em lágrimas caídas O grito oprimido As palavras que não vêm na mente A rima sem concordância Concordância? Os sonhos Sonhos? A distância Sei que vai brilhar O lugar ao sol eu digo Basta acreditar num sonho O rap é o ar que eu reciro Verdade, vontade, humildade, positividade Rivalidade, falsidade, deslealdade Originalidade, criatividade Maturidade, dignidade com capacidade Entre erros e acertos Conhecer o rap foi mó glória Meu refúgio desde os tempos de escola Momentos bons e ruins foram importantes para mim No papel a poesia sim eu aprendi No fogueto sou a rua Resistência negra de fé Ser julgada pela cor da pele sabe como é Quarta fechada, vaga negada No trampo que almejei Me julgou pela classe que sou Eu sei Me entristeceu Mas não desisti A correria fortalece Forças para prosseguir Eu sei o que quero Sei pra onde vou O caminho é tortuoso Não sei quem traçou Entre os valores que aprendi com minha mãe Foi de não desistir Discernimento pra saber em qual caminho Seguir e falar menos E agir um pouco mais Passar por provações sem perder a paz Cada passo um aprendizado Os verdadeiros lado a lado Acompanhando a evolução É o processo da transformação Preta feminina evoluindo através dos tempos Tempos Sei que vai brilhar No lugar ao sol eu rio Basta acreditar no sonho O rap é o ar que eu respiro Sei que vai brilhar No lugar ao sol eu rio Basta acreditar no sonho O rap é o ar que eu respiro Digo adiós Suas palavras O silêncio Ahogava mi voz Fica bonte se você tá tranquila Tamo junto e misturado É nós que tá envolvida E aí firmeza Tá suave Naná vê Fecha comigo e lança aquele Pode crer Pode crer Su memo é assim que nós fala O dialeta é favela E pode pá que não para Não para Tamilha é um mil grau Outra fita Picadilha na epistilo Só quem é da rua Entende essa fala Ô pre Salve tio azedo Ou moio Zica fica no espianto Zé porva de zóio Sai zique zira Não sabia o pé do frango Se no frango tinha asa Tia cuida do rango X9 Falar da vida alheia Mó treta Dedo duro Dedo de gesso Pé de breque Cagueta Mó goela Chove de ganso Móia favela Giria Tem quem não se encante por ela Por giri a chove de ganso Fala Giria 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 Vem Fala Giria Giria Vem Fala Giria Vem Fala Giria Giria Vem Fala Giria Fala Não é dialeto Pode pá Tem quem não se encante por ela Por giri a chove de ganso Móia favela Mó goela Pé de breque Cagueta Zé Ruela Dedo duro Dedo de gesso X9 é novela Ô tia Vê se você cuida do rango Da asa Da coxa Se não queima o pé do frango Zé porva de zóio Zica Fica no espianto Sujou Moio Zica Azedo Moio Ô prê Só quem é da rua entende essa fala Mó naipo Estila Picadilha De quebrada Dialeto mil grau Pode pá que não para Sumemo É a vibe É assim que nós fala Pode crer Cumprimento de suave na nave Se tá junto e misturado Então diga Ô prê Ginga e fala Giria Giria não Dialeto Suave na nave Só quem tem o papo reto Malandro é malandro Mané é mané Cê tá ligada Quebrada Como é que é O movimento é geral Quem é é Quem não é Cabela boa Malandro é malandro Mané é mané Cê tá ligada Quebrada Como é que é O movimento é geral Quem é é Quem não é Cabela boa Fala Giria Giria Bing 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 Vou já olhar e guiar o meu caminho Fazer com que no mundo não me excita sozinha Vou já dar-me forças para ir buscar Vão de cada dia e não deixar ele faltar Como é bom acordar e ver a luz do sol brilhando Viver esse dia que já está me dando ter coragem Sim, vou correr atrás Vou lutar por minhas ideias, meus sonhos, meus ideais Batalhas aparecerão constantemente Mas não temerei, sei que o rei está na frente Derrotando o inimigo, levantando a nação Com escudos e armaduras para qualquer situação Desilusões, decepções, não estamos livres A fé se renova cada dia, todos sobrevivem Se você está sofrendo, isso pode acabar Abre o coração para já, o restante ele fará acreditar É preciso para que possa mudar Tome com o coração, a resposta chegará Não tem mais por que sofrer É verdade, eu digo a você um choro Dura uma noite a vitória vem o amanhecer Vou já olhar e guiar o meu caminho Fazer com que no mundo não me excita sozinha Vou já dar-me forças para ir buscar Vão de cada dia e não deixar ele faltar Vou já olhar e guiar o meu caminho Fazer com que no mundo não me excita sozinha Vou já dar-me forças para ir buscar Vão de cada dia e não deixar ele faltar E todas as dificuldades eu sei que vão passar Vou levando a minha lança contra todo mal que há Lá de cima ele me olha e fala vai vai que dá A dona em cidade verde assina embaixo pra falar Que tem que ter fé na vida, tem que ter disposição Tem que plantar a semente pra depois colher o grão Protetor vai na frente e atrás vai o batalhão Cris é CNJ, família do bem, proteção O que não se destrói é sagrada e consagrada Maior vitória pra mim foi por ti ser abençoada Cada dia se renova minhas forças tô na caminhada As portas que o senhor abri jamais serão fechadas Não vão entraquecer, garra é preciso ter Um inimigo a todo instante acusará você Desde aqui ou em qualquer lugar onde eu vou caminhar Não importa onde for pra sempre vou te exaltar Vou já olhar e guiar o meu caminho Fazer com que no mundo não me sinta sozinha Vou já dar-me forças para ir buscar Vão de cada dia e não deixar ele faltar Vou já olhar e guiar o meu caminho Fazer com que no mundo não me sinta sozinha Vou já dar-me forças para ir buscar Vão de cada dia e não deixar ele faltar Eu tô no sufoco Você acha pouco Anda dizendo por aí que eu meto um louco Te ligo, não atende, mas vou entrar no jogo Aqui é treta nega, fogo contra fogo Eu tô no sufoco Você acha pouco Anda dizendo por aí que eu meto um louco Te ligo, não atende, mas vou entrar no jogo Aqui é treta nega, fogo contra fogo Eu te conheço, isso é pra me provocar Faz um charme e gosta de me abandonar Saudade bate, sei que vai me procurar Sempre cheio de mistérios, você vem na hora H Deixa a gente assim É o nosso jeito de viver feliz Eu tô ligado em você E você tá ligada em mim Deixa a gente assim É o nosso jeito de viver feliz Eu tô ligado em você E você tá ligada em mim Você tá ligado em mim Você tá ligado em mim É o nosso jeito de viver feliz Você tá ligado em mim É o nosso jeito de viver feliz Palavras não expressam o que sento por ti Várias razões eu tive pra sorrir Você ao meu lado me inspirando é tão mais fácil Tudo é perfeito no aconchego dos teus braços Me fez sentir quanto vale ser feliz Me realizou de todas as formas Minha mão na melodia Bem que se quis Agora vem pra perto Eu tô sem pressa, vem sem fim Quero sentir teu peso sobre mim Te fazer um charme e atrasar Você tem que ir embora Eu te faço voltar Você sabe não é igual lá fora É o momento faz um tempo Deixe passar a hora Um, dois, três Você não vai embora Um, dois, três Você não vai embora Deixa a gente assim É o nosso jeito de viver feliz Eu tô ligado em você E você tá ligada em mim Deixa a gente assim É o nosso jeito de viver feliz Deixa a gente assim É o meu lado Eu tô ligado em você E você tá ligada em mim E você tá ligada em mim E é, 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 oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Posso errar e começar de novo Tudo não passar de cinza e se cair no fogo Um passo a frente, atraente, cocutinho da vibe As ideias se misturam mil e uma fases Sou da noite, sou pisto, posso estar na cama Inspiração que no subconsciente inflama Sou o verso, a métrica, uma simples rima A composição do rap, uma obra prima Há muito tempo que abraço Conhece os meus traços Muito tititi querendo saber dos meus passos Esse é o rap que faço Há muito tempo que abraço Conhece os meus traços Muito tititi querendo saber dos meus passos Esse é o rap que faço E Cris, também fui me inspirar na matriz No som que marca igual cicatriz Daqui ao Acre, tirando o lacre das mentes Avança, nossa tropa de onde as lentes não alcança Pra quem não entende, sap Compartilha o conhecimento Mais que vídeo no Whatsapp Na mango zap, na mão o lápis Na mente o rap, não mete o louco Minha raiz mantém o CEP Tem uns tech que se ilude pra esses tipo aí Talento, made in gueto, vira lata Original que se alastra igual CD pirata Só nada, quero ver meus parça de sonata Mais longe do vício que só mata Eu vim pra ser mata, chapa E ser lenda tipo o Serginho Chulapa Vai! Há muito tempo que abraço Conhece os meus traços Muito tititi querendo saber dos meus passos Esse é o rap que faço Há muito tempo que abraço Conhece os meus traços Muito tititi querendo saber dos meus passos Esse é o rap que faço Sem perder essência, plena na consciência Sei quem eu sou, o rumo pra onde eu vou Na velocidade da luz O rap que me conduz às ruas Se assimilam com as rimas dos que fazem jus Sem conflitos, viver é um grande risco Cê tá comigo, é nóis que fecha O rap é compromisso Não tem viagem, é real, não tem massagem Periferia se retrata, bela paisagem Na ponta do lápis o rabisco Hoje hip hop é conteúdo Na página do livro é o indício De novos tempos, tempos novos que virão Cultura de rua se alastra em meia multidão Há muito tempo que abraço Conhece os meus traços Muito tititi querendo saber dos meus passos Se vo voando Esse é o rap que faço Há muito tempo que abraço Conhece os meus traços Muito tititi querendo saber dos meus passos Se vo voando Esse é o rap que faço Se precisa é CNJ O bom dia é pesado negar Se precisa é CNJ A inabalável Cris é que está viva assim Passam uns anos, minha história Ninguém vai sucumbir Original, rap, raiz Habita dentro de mim Pense o que quiser Desta luta não vou desistir Não estou sozinha Tenho uma meta Traço o meu caminho Nem sempre de forma certa Se tu lutas Tu conquistas Tá lembrada A luta é constante Pras guerreiras Tá ligada Bom dia no comando A vitória Conquistarei Perseverei Tive medo Enfim e encontrei Papel, caneta na mão Deixei fluir Várias inspirações Sem pretensão Te mostro que agir melhor em mim Nasci da criada Valorizando a raiz Derrotas e vitórias Só para as fortes Acredite Sentimento a flor da pele Agora estou no apetite MC fazendo história Só o céu é o meu limite O bom dia é pesado negar Se chega com respeito Então vem pra somar Sumariou Ideia constou Reda feminina No rap representou O bom dia é pesado negar Se chega com respeito Então vem pra somar Sumariou Ideia constou Reda feminina No rap representou Poucas palavras Muitas ideias A mente apressa A luta contra o tempo Não perdoa São várias promessas Que seria de mim Sem direito de sonhar Alimento da alma As rimas para me expressar Revolução Minha arma é o microfone Grito oprimido Periferia Vários cotinomes Não há limites Para aquele que te conquista Vai, vai, vai As mina se identifica Voz operante do hip hop Vê se não complica Simplifica O sonho se concretiza Dentro do conteúdo O rap me realiza Ouvido acostumado Bumbo, caixas, batidas Melodias Varias ideias Na mente de quem duvida Sentimentos Emoções De frente pra massa Lidando com as multidões Lidando com as multidões O bom dia é pesado negar Se chega com respeito Então vem pra somar Sumariou Ideia constou Preta feminina no rap Representou O bom dia é pesado negar Se chega com respeito Então vem pra somar Sumariou Ideia constou O que é feminina no rap Representou O bom dia é pesado negar Se chega com respeito Então vem pra somar Sumariou Ideia constou Crença feminina no rap representou É nóis que chega e faz a cena acontecer É nóis que chega e faz a cena acontecer Se quer somar em costa vamos desenvolver Cair na noite e tira a onda no rolê É pra causar fecho com as minas pode crer É nóis que chega e faz a cena acontecer Se quer somar em costa vamos desenvolver Cair na noite e tira a onda no rolê É pra causar fecho com as minas pode crer Desenrola a ideia e se enrambela na escrita Não marque bobeira e fica suave na pista São duas horas de relógio pra sério de casamento E percudo importado sai vina no salto Joga o cabelo, vai e volta em frente ao espelho Dá um grau no som Deixe lado pra tomar mas tem que ser do bom Retoque no batom As minas fica e chega juntas no refrão Confere aí, vou impressionar o neguim Vou seduzir, ele tá querendo eu tô aqui Sorri pra mim com aquele jeito que disse Não vou mentir, se vir na mim eu quero sim Confere aí, vou impressionar o neguim Vou seduzir, ele tá querendo eu tô aqui Sorri pra mim com aquele jeito que disse Não vou mentir, se vir na mim eu quero sim É nóis que chega e faz a cena acontecer Se quer somar em costa vamos desenvolver Cair na noite e tira a onda no rolê É pra causar vejo com as minas, pode crer É nóis que chega e faz a cena acontecer Dentro do baile, daquele jeito Que cara cabuloso, eu nem sei se eu mereço Charme, simpatia, elegância não tem preço Bom conquistador, pique malandro, ele é diverso A noite promete e o drink aquece Tem pra todo gosto, flamejante e enlouquece Estilo vagabundo, o olhar que desafia A mulherada chama na coreografia Ela dança e canta e remexe Rainha acro, ama seu crespo Estilo black, faz a pose Mete a louca, abana o leque pra te dança Muitas coisas, são vários flashes Confere aí, vou impressionar o neguim Vou seduzir, ele tá querendo eu tô aqui Sorri pra mim com aquele jeito que disse Não vou mentir, se vir na mim eu quero sim Confere aí, vou impressionar o neguim Vou seduzir, ele tá querendo eu tô aqui Sorri pra mim com aquele jeito que disse Não vou mentir, se vir na mim eu quero sim É mais que chega e faz a cena acontecer Se quer somar em costas vamos desenvolver Caí na noite tira onda do rolê Se é pra causar fecho com as minas pode crer É mais que chega e faz a cena acontecer É mais que chega e faz a cena acontecer Hum, telefone tá tocando Dá licença aqui, Cris tá ligando Espera aí Fala neguana Sobe Stephanie Tô te ligando pra dizer O bicho tá pegando aqui na Sud SC Sabe aquele cara que eu quis me envolver Bicho desconversou, não segurou o proceder Falou que me amava entre quatro paredes Me chamava de neguinha, vem sacia minha sede Tipo rainha, achava que estava no trono Sem coroa me enganei, tudo não passou de sonho Se é bom entendedor, se liga aí Eu não sou paga-pau de comédia sim Eu sou mina que rala Das que corre junto Pipa solta no céu, aqui não rola E não vem com esse assunto Manda um papo reto, PCI no megafone Vai tomar esculacho rimado no microfone Se o cara é vacilão, eu nem quero no meu nome Tá pensando que a negona é trouxa agora some Botar pra andar Vai ficar embaçado se a ideia não contar Tem que demonstrar É o mínimo Respeito É o mínimo Costura É o mínimo Ser homem É o mínimo 고� Botar pra andar Vai ficar embaçado se a ideia não contag Tem que demonstrar É o mínimo Respeito É o mínimo Costura É o mínimo Ser homem É o mínimo Seu jogo é suje nele, eu não me caço, ninguém precisa de alguém que te ponha pra baixo Negar, faça o melhor nessa faça, o despacho é me perdendo desses tipo aí que eu me acho Negou, na maior moral não vem com o teu relato, não me sujeito Não é bagunçado assim de qualquer jeito, mas há quem se sujeite, então segue a caminhada Tem ressentimento aqui, tu não arruma nada Tua muda é caixa e conheço, nem vem ser pedra de tropeço Eu sei bem o que eu mereço e não é pouco, pois se dá valor e não despede sua portada Rapazem de pecador e dizem que o mundo é tentador, sem que associação com várias Eu quero progresso com o mundo, não quero viver de migalhas Não vejo futuro nenhum, correndo do que me atrasa, tenho minhas prioridades Você não será uma dora se não agir com reciprocidade Bota pra andar, vai ficar embaçado se a ideia não constar Tem que demonstrar, é o mínimo, respeito, postura, ser homem Bota pra andar, vai ficar embaçado se a ideia não constar Tem que demonstrar, é o mínimo, respeito, postura, ser homem Bota pra andar, vai ficar embaçado se a ideia não constar Tem que demonstrar, é o mínimo, respeito, postura, ser homem É o mínimo, bota pra andar, vai ficar embaçado se a ideia não constar Tem que demonstrar, é o mínimo, respeito, postura, ser homem É o mínimo, DJ na Tupk, Stephanie, é, bota pra andar Cris da CNJ, é nós que está Atitude que revela, é explícita, intuitivamente minha mente se exercita Atitude que revela, é explícita, intuitivamente minha mente se exercita Carrego no semblante o tempo inteiro A face de uma mãe que cria um filho que é guerreiro Que cresce enxergando que é difícil Dando valor ao pão, posto na mesa com serviço Com muito sacrifício, enfrentando os conflitos Meu rap alimenta minha alma, eu acredito Por isso não desisto, no dia a dia insisto Teimosa, relutante, olhar sereno, gosto disso Sou cri, sou mulher, vem ver qual é que é Sou mãe, sou pai, enfrentando o que vier Posso ser maduro ou jovem, dá cabeça aos pés Sou soma, não sou lama, minha fama vem da fé Ei, o tempo é rei, determinação pra chegar onde sonhei Guerreira na fé, suplicar grande mulher Dignidade, dá cabeça aos pés Ei, o tempo é rei, determinação pra chegar onde sonhei Guerreira na fé, suplicar grande mulher Dignidade, dá cabeça aos pés Sigo na tentativa, na luta, conto com a sorte Da ponta do iceberg, vou atingir o extremo norte Chego no respeito, pois eu vejo preconceito Com o meu povo pobre, com o meu povo preto O mundo é machista, revela o valor da alma Que te salva pela calma dos homens que estão na palma Humanos que são bons, que na vara esconde a bala As mães de maio choram, no morro a fala cala Digo machismo, não, digo sim pra igualdade Sem maldade, dá na luta, luta por felicidade Só o amor pela cor, pelo fim do tal rancor Semeia justiça, manda paz, ó meu senhor Criança quer ser livre, precisa de segurança Do lar da mãe, de uma boa vizinhança Sei que não é fácil, já dei o primeiro passo O tempo dito caminho, meu destino é o mesmo afasto Ei, o tempo é rei, determinação pra chegar onde sonhei Guerreira na fé, suplicar grande mulher Dignidade, dá cabeça aos pés Ei, o tempo é rei, determinação pra chegar onde sonhei Guerreira na fé, suplicar grande mulher Dignidade, dá cabeça aos pés Ei, o tempo é rei, determinação pra chegar onde sonhei Guerreira na fé, suplicar grande mulher Dignidade, dá cabeça aos pés Ei, o tempo é rei, determinação pra chegar onde sonhei Guerreira na fé, suplicar grande mulher Dignidade, dá cabeça aos pés Ei, o tempo é rei, determinação pra chegar onde sonhei Ei, o tempo é rei, determinação pra chegar onde sonhei